Música Bora começar mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou levar vocês para o Magic Kingdom na Disney Música Música Nossa primeira parada. Estou escura aqui né, porque eu entrei na lojinha, mas essa primeira parada vai ser comprar minha orelhinha né, porque eu coleciono. Todo ano que eu vim aqui eu compro uma orelhinha nova e vou mostrar para vocês as opções. Já estou enlouquecendo com as opções, olha isso aqui que coisa mais linda. Vamos ver quais outras tem. Ai ali, tem um monte ali, ai meu Deus do céu. Ai meu Deus, você pode montar. Olha, você pega a tiara, você pega os personagens e faz uma orelhinha assim, meu Deus que coisa mais fofa. Aqui tem as clássicas ó, da Minnie. Ai essa tá linda né Ju? Ah a Ju tá aqui, fala oi Ju. Aqui, deixa eu ver qual mais tem aqui, vamos ver, vamos ver. Ai olha essa azul, que linda. Nossa, tá maravilhosa. Olha essa aqui também. Olha essa dourada. Gente, olha essa aqui de rosquinha. Eu já tenho uma de rosquinha, mas é colorida. Ai gente, não sei. Deixa eu ver. Olha a da Jasmine. Ai que linda, olha essa aqui preta. Meu Deus do céu, e agora? Olha essa aqui. Tem a da Bella aqui. Tem aquela rosinha ali também. Não sei, eu acho. Ah é. Ai, lindas. Sigo aqui sem saber o que comprar, gente. Eu peguei essa aqui da Pequena Sereia, mas eu não sei se eu vou comprar ela, ou se eu vou fazer aquela que você monta a sua própria orelhinha. Eu continuo andando aqui, vou tentar ver esse de logo. Olha as orelhinhas dos vilões, porque a gente tá em outubro né, e tem as festas de Halloween aqui. Olha essa aqui da Rainha Má, que linda. Nossa, essa aqui é da Ursula. Aqui é da Haunted Mansion, da Mansão Assombrada. Isso aqui é do... qual é aquele... Nightmare Before Christmas, Jenkins Alley. Que lindo. Escolhi essa orelhinha dourada. Gente, é muito difícil fazer essa decisão, porque tem muita orelhinha linda aqui. E como eu venho com a minha amiga Julia, e ela tem o Annual Holder Pass, né, que ela tem o anual, o passe anual, ela consegue desconto em todos os produtos, e até nos restaurantes, né, Ju? Aqui. Então a orelhinha, originalmente, ia custar 35 dólares, mas aí com o Annual Pass dela, ela conseguiu por 20... Não, ela conseguiu 7 dólares de desconto. Vai ser 20 e pouco, né? Faz a matemática aí, porque a gente não é boa. Agora, nós vamos ir visitar o Mickey. Olha, estamos aqui na fila pra tirar foto com o Mickey. Esse Mickey aqui do Magic Kingdom, que é a casinha do prefeito aqui, né? Tipo, um negóciozinho. Ele é uma gente boa, porque cada parque tem um tipo de Mickey. E tem parque que eles estão muito enjoados, né, Ju? É, esse aquele é super mágico. Lá no Hollywood Studio, o Mickey é enjoadíssimo. Ai, é do chapéu, né? Do chapéu de mágico. Ele é nojento. Mas a gente vai tirar foto com ele também. Amanhã a gente vai lá. Ah, e esse daqui é o mais legal, só que é muito engraçado, porque sempre tem um monte de criança na fila. Eu e a família. E as duas cavalonas. Eu tenho uma mãe de criança, mas a família... É, ó... Ela é minha filha. Eu tenho uma criança aqui pra ir ver o Mickey. Mas eu adoro esse Mickey daqui, que é o do Magic Kingdom. Ele é muito fofo. Ele sempre tá com a roupinha fofa, ele sempre tá bem humorado. Tá uma filinha grande. Hoje é domingo e amanhã é feriado aqui nos Estados Unidos. Então, o parque tá lotado. Amanhã vai tá lotado também. Mas, enfim... A gente tá aqui, a gente vai na fila e bora. É a vida, entendeu? Não tem que fazer. A gente vai ficar na fila. A gente até tentou comprar Fast Pass pra algumas atrações. Só que a gente bobeou. Eu recomendo, inclusive, comprar com antecedência. A gente esperou pra comprar, tipo, um dia antes. Já um monte de coisa que a gente queria ver e não tinha mais disponível. Agora o... A gente teve furacão também no meio, na sua cabeça. É, exatamente. Teve furacão aqui três dias atrás. E o Fast Pass aqui se chama Lightning Land. E agora você consegue comprar um pacote de três atrações por um preço fixo. Só que as atrações mais disputadas são separadas. Então, assim... Capitalismo, né? Só ele vai receber dinheiro. E o Fast Pass pra três atrações custa 29 dólares por pessoa. Em todos os parques são o mesmo preço, Ju? Eu acho que varia de dia. É, varia de dia. Mas acho que é entre 27 e 29 dólares. Só que o Lightning Land pra atrações específicas, dependendo da atração, pode chegar até 35 dólares pra uma atração por pessoa. Então pode ser custoso, pode ser caro. Mas em dias como esse vale a pena. A gente não conseguiu pegar nenhum, então vamos sofrer aqui nas filas. Mas se você tiver tempo de programar a viagem, pra algumas atrações, com certeza, vale a pena pegar o Fast Pass. O Lightning Land, né? Que é o nome agora. O Lightning Land, né? Olha, uma dica aqui. A lojinha da saída ali do Encontro com o Mickey tem as melhores orelhinhas. Olha essa orelhinha que eu acabei de achar aqui do Stitch, gente. Eu comprei, obviamente, porque eu sou apaixonada pelo Stitch. Mas aqui, ó. Venha comprar a orelhinha aqui primeiro. Não vá na loja principal. E eu sabia já que aqui era melhor. Ai, gente. Que sonho, cara. Isso aqui é muito lindo. Que sonho, cara. 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 Nós viemos agora aqui tomar um sorvete de abacaxi daquela marca Doe, né? Que é uma marca famosa de suco de abacaxi e de abacaxi aqui nos Estados Unidos. Porque eles têm plantação lá no Havaí, inclusive. E aqui no Magic Kingdom tem uma área havaiana, que tem uma área étnica, né? Árabe e tal, que tem a parte da Aladinha, tem a parte do Piratas dos Caribos e tem a parte havaiana. E aqui vende um sorvete de máquina de abacaxi, gente. É a coisa mais deliciosa do mundo. Vale a pena. E costuma vir num copinho fofo da Minnie, ainda bem? Não tenho certeza. É, antigamente vinha num copinho super fofo da Minnie. Não sei, ainda que faz muito tempo que eu não tomo esse sorvete. Mas é maravilhoso, vale a pena pegar a fila, é uma delícia. Aqui, gente, o sorvetinho de abacaxi é uma delícia. Ah, se vocês quiserem saber tempo de fila, como você sabe quanto fila tem, você não precisa ir no brinquedo para ver. No brinquedo geralmente tem, eles colocam um relógio mostrando o tempo. Mas no aplicativo da Disney, baixa o aplicativo da Disney, que lá você consegue fazer tudo. Reserva do parque, reserva de restaurante, reserva de tudo. E no aplicativo tem um mapa, aí você seleciona o parque que você quer. Aí ele mostra a lista das atrações que estão abertas, que estão fechadas e o tempo da fila. Aí é só você atualizar que eles atualizam lá em tempo real. Então baixa o aplicativo da Disney para vir para o parque, porque ajuda demais. O mapa, para achar restaurante, fazer reserva de restaurante. Vale super a pena. E tem dispensável aqui, morador de aerosolário, a gente está fazendo um calor infernal. Só que eu não vou nem reclamar, que nos últimos dois anos que eu vim para cá, só fez chuva. Mas chuva, chuva mesmo. Você tem que usar capa de chuva, ficar igual um cachorro de rua molhado por alguém despedido. Então, não vou reclamar, mas está muito quente, gente. E muita fila aqui é aberta. Então, pior a situação, mas vamos que vamos. É melhor ficar nesse calorzão do que estar na chuva. Acredita em mim. E aí E aí Aplausos 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 Essa montanha russa aqui, Big Thunder, é super legal, ela é a mais assim, radicalzinha aqui da Disney, né. A Spaceman tem um pouquinho mais, porque ela é mais rápida e no escuro, né. Acho que sim, a Tron também, que é a nova, né? Que é muito legal, é bem rápida, assim, enfim. Só que aí tem um negócio da fila, né? No aplicativo falou que era 50 minutos e aqui na porta também falou 50 minutos. Só que a fila andou muito mais rápido, a gente não sabia quanto tempo tinha dado. A gente tinha um cara do nosso lado com um timer. E a fila inteira, até o momento que a gente entrou no brinquedo, deu 28 minutos. Então existe uma teoria da conspiração aí de que às vezes eles colocam a fila muito maior do que é pra às vezes as pessoas se sentirem na obrigação de comprar o Fast Pass. Não sei se sempre é assim, eu já peguei muita fila grande aqui na Disney, né, Ju? Já. A gente já pegou muita fila grande aqui. Só que hoje, assim, tava quase a metade do tempo do que tava marcando lá fora. A gente agora vai, esse foi o primeiro brinquedo que nós fomos. Assim, a primeira atração foi ver o Mickey, que também foi bem rapidinho, né? Foi. Tava marcando 30 minutos, a gente ficou com o quê? Uns 15? Não deu 15. Não deu, não deu, é, não deu 20 minutos. Agora a gente vai numa outra atração que tá marcando 30, né? A gente vai colocar o timer agora pra ver quanto tempo vai dar. Aí depois eu venho falar pra vocês se realmente dá pra acreditar nesses tempos que eles colocam no aplicativo ou não. Estamos entrando agora numa atração que eu nunca vi, que se chama Filler Magic, que é um filminho 3D, né, Ju? E aí tem uma novidade, não é? Tem agora o negócio do coco. Isso, tem uma parte do coco agora. Ai, gente, já sabe aquele filme Coco, A Vida é Uma Festa? Eu sou apaixonada por esse filme, mas eu nunca mais posso assistir. Desde que eu perdi minha avó, eu não dá, assim, é um filme muito triste. Eu peguei um bem, tá? Pegando aqui, ó, o óculos, porque é um filminho 3D. Eu tô animada pra ver. Se eu conseguir filmar, eu filmo, porque como é 3D, talvez na câmera não saia bem. Mas aí eu vou ver qualquer coisa, eu filmo um pouquinho pra vocês. A fila foi rápida, porque é por sessão, então você fica parado lá, pelo menos é num lugar fechado, com ar-condicionado, você não fica torrando no sol. Mas é uma coisinha de criança, dá pra ver que todo mundo aqui é criancinha. E eu e a Júlia, né? As criancinhas aqui. As criancinhas aqui. As criancinhas aqui. Ai, gente, eu amei, amei essa Filler Magic, é a coisa mais fofa do mundo. Eu me emocionei, é muito fofo. Eles passam as cenas dos filmes mais icônicos da Disney. É uma atração 4D, então vem vento, aguinha, assim. Ai, muito fofo, gente. É atraçãozinha de criança, mas vale muito a pena vir aqui. Eu nunca tinha vindo e eu amei, foi minha favorita até agora. Eu nunca tinha vindo e eu não tinha vindo. Aqui no restaurante do Gaston, estamos na área da Valea Fera. Eu quero provar esse creme, esse croissant de creme brulé. Aí eu falo pra vocês se é bom. Pegamos aqui um item que é famoso nesse restaurante que eu vi todo mundo na fila pedir, que é esse croissant de creme brulé. Não parece um croissant, tá? Não é um croissant, na verdade. É uma massa folhada. Por cima tá bem assim, glazed, sabe? Parece ter um açúcar. Eu pensei que seria um croissant mesmo, mas não é. E eu vou pegar com garfo e faca, porque tá bem molinho. Eu não sei como vai ser. Vou cortar aqui no meio. Nossa, tá bem recheado. Pera aí. Vou fazer um... Eu imagino o close pra vocês. Pra vocês verem o quanto está bem recheado. Agora eu vou provar. Vocês viram aí o quanto de recheio tem. E sujar toda a mão, né? Mas vamos. Hum! Tá bom, né? Gente, que delícia. É uma massinha folhada. Por dentro parece massa de croissant, sabe? Cheia de bolinha de ar. Tá muito, muito bem recheado. Esse creme é feito com baunilha de verdade. Fica cheio de ponchinho preto. Bem, muito bem recheado. Nossa! A única coisa que faltou pra ser tipo um creme brûlê mesmo é esse açúcar de cima tá mais cristalizado, queimadinho, sabe? Dando um creme brûlê que faz barulho. Mas, nossa, sensacional isso aqui. Vem aqui no restaurante do Gaston. Pesam esse croissant de creme brûlê. É incrível. Tchau. 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 Bom, a gente saiu lá do brinquedinho do Dumbo, que é bem bobinho, mas é bem gostoso. A gente vai tirar foto aqui, porque como a Gil tem Animal Pass, os fotógrafos da Disney, ela consegue ter essas suas fotos. A gente tirou umas fotos. Daí agora a gente tá por aqui, na parte principal. Às três horas vai ter uma parada, só que nós vamos almoçar ali no Crystal Palace, que é um palácio de cristal super fofo, que tem refeição com os personagens. É a turma do Pooh, né? O Tigrão, o Burro, o Pooh. Quem mais? É só... O Leitão. O Leitão, é. Toda a turma do Pooh. Eu já vim aqui uma vez, na primeira vez que eu vim pra Disney no Magic Kingdom, em 2017. Isso. Eu vim com o meu marido, inclusive, que foi a primeira vez que ele veio como adulto, né? Que ele só tinha vindo como criança. E nós comemos aqui, foi uma delícia. Então, a gente tava tentando ir comer no castelo, né? Que tem o... Cadê o castelo? Castelo. Ai, a... Ali. Não sei onde está o castelo, gente. Não tô conseguindo enxergar. Tá perto pela... Ah, é. Aqui, ó. O castelo. E dá pra comer lá no restaurante das princesas, mas esse é o restaurante mais difícil de conseguir reserva. E a Ju é a maga das reservas, mas dessa vez não rolou, né, Ju? Não rolou. Essa aí eu tenho que... É, esse é difícil pra caramba. Esse... E esse eu acho que é um dos únicos restaurantes com o personagem que a gente ainda não foi, né? É. O Crystal Palace e o Royal Table, eu acho. Não, o Crystal Palace eu já fui. Ah, é? Então, é. Pra Ju faltava o Crystal Palace que a gente vai agora. E pra mim agora só falta comer aqui no castelo, mas é muito difícil conseguir reserva. Então, a gente vai aqui mesmo. A gente conseguiu reserva hoje. A gente chegou no parque, olhou, tinha várias reservas disponíveis. Então, se você quiser comer em algum restaurante com personagem que não seja tão difícil, o Crystal Palace hoje tava com várias vagas abertas. A gente fechou hoje mesmo. Daí a gente vai tentar ver se a gente consegue entrar mais cedo pra comer. E que a gente tá morrendo de fome, né? E aí eu vou mostrando a experiência pra vocês. Ó, aqui na frente do restaurante tem um bebedouro ali com um copinho de água. Mas se vocês quiserem pagar água, qualquer restaurante que você for pedir um copo de água, dá de graça, tá? Já fica a dica aí pra quem quiser economizar. E aí E aí E no buffet de comida tá incluso bebidas não alcoólicas, né? Água, refrigerante, suco, chá gelado e as bebidas alcoólicas são pagas à parte. Minha amiga foi lá agora e daqui a pouco eu vou e vou filmar pra vocês. Eu não tenho certeza quanto é, mas se eu não me engano são 60 dólares por pessoa pra comer à vontade. Mas aí depois quando a conta chegar eu vou olhar direitinho e confirmo pra vocês. Mas é com a vontade, com o buffet liberado aí os personagens passam aqui na mesa a cada, sei lá, acho que a cada 20, 30 minutos eles passam em todas as mesas. Primeiro pratinho assaladinhas eu mostrei pra vocês o buffet é bem completinho eu tenho bastante coisa. Agora o pratão clássico de buffet peguei tudo frango, shrimp and grits que eu amo pra camarão com um tipo de polenta carne desfiada macarrãozinho que era bom papá. Diga oi! Oi do Brasil! Oi! Você é tão linda! Você é o mais linda! Você é o mais linda! Você é o mais linda! Diga oi no Brasil! Agora aqui tem a sessão de sobremesas ó, tem uns cookies essa aqui é com a carinha do Mickey que bonitinho aqui tem uns bolinhos olha isso aqui que fofo com abelhinha muito fofo deixa eu ver se tem mais coisa lá do outro lado não, é só aqui mesmo bom, vou fazer aqui a prova da sobremesa com vocês a comida tava muito boa quando eu sair daqui eu vou falar direitinho como foi só a comida tava bem gostosa assim, gostei bastante daí a sobremesa tinha algumas coisas eu peguei só duas não tô com muita fome mas eu peguei as duas mais fofas eu peguei esse cheesecake de bolo de cenoura que vem com uma cenourinha aqui em cima vou provar bem gostosinho é o bolo de cenoura americano que é um bolo de cenoura com especiarias em cima o cheesecake achei bem gostoso levinho e agora eu vou provar esse aqui que é uma gracinha tem uma abelhinha aqui em cima e isso aqui é um flan de mel vou morder a parte da abelhinha não tem quase coisa de nada tem a textura de um flan que é o pudim que eles chamam aqui de flan aí a base tem um bolo branco só que tem um gostinho docinho assim meio de caramelo só que nossa não tem gosto de nada quase gostei mais do cheesecake de cenoura esse aqui é bem levinho os dois na verdade são bem levinhos então é uma sobremesinha fácil de comer mas esse flan de mel é mais bonito do que gostoso agora o negócio de cenoura aqui o cheesecake é gostoso mesmo bom acabamos de sair lá do restaurante e o que você achou Ju? eu amei eu achei a comida maravilhosa os personagens super tranquilos nossa uma delícia eu também gostei eu achei a comida boa tem bastante opção no buffet e levanta em consideração que é comida de parque não vai ser uma comida michelã é uma comida maravilhosa mas é boa é boa né pelo que oferece aí você vê os personagens e é um restaurante mais tranquilo porque como não é a personagem principal Mickey e Minnie não tem tanta gente como eu disse a gente conseguiu fazer reserva hoje mesmo quando chegou aqui no parque e aí o valor do buffet coma a vontade contando com sobremesa e bebidas não alcoólicas foi 61 dólares por pessoa sem imposto e sem gorjeta sempre tem que levar em consideração que o imposto e a gorjeta são cobrados depois né e aí tem que dar a gorjeta então esse é o valor eu não sei quanto é pra criança mas eu acho que é uns 40 e poucos né 40 e poucos sempre é o mesmo valor pra criança até acho que 12 ou 10 anos de idade e eu gostei bastante assim valeu a pena e eu voltaria e foi super tranquilo e a turma do Pô é muito fofa cara o leitãozinho aí eu quase morri quando eu vi o leitão ele é muito fofo ele é uma gracinha ele é mini ele é mini é um amor daí agora a gente vai entrar numa fila aqui do Piratas do Caribe né pra dar uma relaxada é descansar o estômago que a gente comeu bastante e aí eu já volto pra mostrar pra vocês e aí oi 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 estamos entrando aqui na área da Tomorrowland que entre aspas né a parte futurística do parque só que de futurista não tem nada porque é tudo muito velho todos os brinquedos tem que ser muito velhos muito antigos só que a vibe dela é ser assim ai futuro o planeta a ciência e tal e agora a gente vai pra fila do Space Mountain que é uma montanha russa que eu adoro que ela vai no escuro ela é super legal em quase todos os parques da Disney tem dela eu acho e aí é super antiga e é bem legal também então a gente vai pra lá a fila tá bem grande mas é isso eu adoro essa montanha russa então vamos ter que ali amargar a fila ai gente a Space Mountain é uma montanha russa antiga mas tão legal vai no escuro rapidão super emocionante acho que a montanha russa é mais emocionante isso aqui na verdade não o Tron que é a nova atração que eu inclusive esqueci de falar aqui no Tomorrowland no ano passado abriu o Tron que é uma motinha que vai super rápido e tal de montanha russa e ela é nova mas a maioria dos brinquedos e das atrações aqui do Tomorrowland são antigos e Space Mountain tem que vir vale a pena é uma delícia é super legal é super divertido e agora nós vamos lá para Tron a fila de lá é a maior ano passado ainda tinha Virtual Kill que era a fila virtual que era mais fácil eles chamavam o número você ia lá e não ficava na fila um tempão agora não tem mais ou você compra o FastPass o Lightning Lane eu não sei quanto custa acho que é 25 dólares só para ir lá por pessoa mas não tinha disponível para hoje como eu comentei é melhor fechar os Lightning Lanes com antecedência e a fila agora está a 80 minutos mas as filas não estão com o tempo certo como eu disse no aplicativo e na fila marca um tempo quando a gente acaba entrando na fila o tempo é menor então vamos acreditar vamos torcer que essa fila da Tron seja muito menor do que os 80 minutos que eles estão marcando lá eu fui ano passado no ano que inaugurou eu consegui ir pela fila virtual e foi super tranquilo mas dessa vez eu vou ter que caminhar na fila mesmo e eu espero que valha a pena eu lembro de ter sido super legal daí eu vou de novo e depois eu falo para vocês se vale a pena essa fila gigante aqui que marca para ir na Tron assim que é a Tron é uma motinha que você coloca o corpo todo para frente e fecha atrás aqui tem essas duas para o pessoal poder provar porque ela é muito apertada e não cabe se a pessoa for muito grande ela não consegue entrar nessa motinha ou se for muito pequena uma criança muito magrinha também a parte ali de trás não fecha mas é assim você fica bem todo esticado para frente quase assim deitado e aí vem o negócio por trás e fecha e aí Música Música Gente, a Tron é sensacional Eu só tinha vindo aqui uma vez no ano passado Agora eu vim de novo, é incrível É tipo uma Space Mountain Que é rápida e no escuro, só que muito melhorada Assim, muito legal mesmo E como eu falei pra vocês que as filas não estão muito condizendo com o tempo Eu decidi cronometrar E aqui quando a gente chegou, eu estava dizendo que a fila estava uma média de 80 minutos de espera E nós ficamos na fila por 54 minutos Então assim, se você vê fila muito grande, às vezes vale arriscar e ficar na fila Porque, sabe, foi bastante tempo que a gente ficou, como eu disse 54 minutos não é pouco tempo Mas é muito melhor do que 80 minutos E essa montanha russa vale muito a pena Se você conseguir pegar o Lightning Lane, lá o Fast Pass Com certeza pega também, pra já agilizar a sua vida Mas se você não conseguir, separe aí uns 50 minutos Uma hora do seu dia no parque Pra fazer essa atração, que é super legal Essa pipoca é tão cheirosa, gente Que a gente não aguentou Pegamos aqui o prédio de vídeo Que a gente tá com a fome também, né, Ju? É, a gente sempre come Eu quero comendar algumas outras coisas Então a pipoca eu vou comer um pouquinho Que eu quero ir ver outros snacks Lá na rua principal tem vários Ali tá o castelo, tá todo esse povão aqui Incluindo nós duas Esperando, né, pelos fogos Ainda faltam uns 40 minutos, né, Ju? 40 minutos, exatamente Tem que chegar cedo Ai, por aqui que tá pegando só a sua cara agora Tá escuro aqui, gente Porque tem muita gente aqui Mas tem que chegar cedo pra pegar um bom lugar Senão vocês vão ficar lá pra trás ou pra fora Assim, pra ver Ou pra fora e não assiste os fogos A gente vai chegar num lugar que você consegue ver os fogos E as projeções É, a gente chegou aqui 40 minutos antes E já tá lotado, gente Lotado, hein Agora, se você tem carrinho, grupo grande Chega bem antes Bem antes Pega logo uma espação Senão depois vocês vão sofrer Porque nós duas somos duas, né Mas eu sou uma e meia, então Eu sou meia, meia pessoa Uma e meia Eu uma, ela é meia É, eu tô tudo certo Daí se você tiver com muita gente O carrinho chega mais cedo Porque é concorridíssimo Agora a gente vai ficar aqui O calor, gente O suor Porque tem tão um monte de gente É Flórida, gente E um monte de gente ao nosso redor Mas vamos ficar aqui 40 minutos E aí daqui a pouco Vocês vão ver os fogos mais lindos do mundo Porque a gente tá aqui, ó Sofrendo pra mostrar pra vocês É óbvio Já voltamos É óbvio 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 Gente, os fogos foram incríveis, a coisa mais linda do mundo, eu sempre vejo e me emociono igual, muito maravilhoso. Hoje os fogos foram cedo, começaram 8 e meia, daí dura 18 minutos e o parque fecha às 11. E aí tem uma atração nova que abriu esse ano, que é a montanha-russa da Tiana, da princesa da Tiana, do Princesa do Sapo. Só que agora, como é a atração nova, eles estão funcionando com fila virtual. E a gente colocou nosso nome uma hora da tarde, fomos chamados agora, tipo 8 e meia. Agora não 8 e meia, agora 8 e 50, só que eles dão um tempo pra você entrar. E é Splash Mountain, sabe aquela montanha-russa que você desce na água? Eles só mudaram por dentro, mas continuou a mesma montanha-russa. E aí 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 horas da manhã, não consegui a Ju conseguiu uma da tarde, tem 100 pontos coloca o celular pra despertar, porque depois vai começar a vender Lightning Lane igual é o do Tron então a fila virtual é limitada, provavelmente vai ser esse ano ou por alguns meses, eu não tenho certeza, mas é incrível, se você não quiser se molhar muito, senta na última cadeira, a gente quase não se molhou, respingou água mas quase não se molhou, o pessoal do meio saiu encharcado, mas é incrível incrível, incrível, super recomendo assim, foi maravilhoso, fechei a Disney hoje, que é o Magic Kingdom com chave de ouro, que a gente já vai embora e foi incrível, assim, maravilhoso, incrível amei e agora nós vamos embora o parque hoje fecha às 11, agora são 9 e meia mas nós chegamos aqui cedo, fizemos tudo o que a gente queria fazer essa não é a minha primeira vez no parque então eu fiz as atrações que eu mais gostava algumas novidades, vi os fogos que é uma das coisas mais lindas aqui do Magic Kingdom, e agora eu vou embora eu espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado hoje foi um dia maravilhoso, assim, eu amei eu amo os parques, eu amo a Disney hoje fez um dia lindo, fez sol nos últimos dois anos que eu vim pra cá choveu, e na chuva aqui é muito complicado então, mesmo que seja mais quente eu prefiro que seja quente do que na chuva que a chuva estraga a experiência então, eu tava muito feliz foi muito legal compartilhar isso com vocês eu espero muito mesmo que vocês tenham se sentido na Disney e se você tem um sonho de conhecer esse lugar não desista desse sonho porque um dia eu já estive no Brasil assistindo vlog, chorando, vendo os fogos aqui do Magic Kingdom, e hoje eu venho pra cá todo ano, praticamente, assim a vida muda muito rápido um dia a gente acha que não pode que é um sonho muito distante só que Deus tem planos pra nossa vida que a gente nem imagina então, acredite, se você tem sonho de vir pra cá confie, um dia você vai conseguir porque eu também já sonhei muito em vir pra cá, e hoje eu tenho a oportunidade de vir pra cá todo ano se você ainda não é inscrito no canal por favor, se inscreva dê um like nesse vídeo deixa aí nos comentários o que vocês acharam das novas atrações se você já conhece o Magic Kingdom sem vontade de conhecer o que você mais gostou de ver me siga no Instagram arroba Camille Viaja que eu sempre posto muita coisa por lá coisa diferente tudo em tempo real provavelmente já vai ter um destaque da Disney talvez coisinha que eu esqueci de falar que eu falei lá me siga lá que eu sempre posto tudo e em breve tem mais Disney que amanhã tem mais parque eu vou pra casa descansar que amanhã cedinho tem mais parque pra mostrar pra vocês então é isso, até breve beijos tchau 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 tchau